Bom, pessoal, então, boa tarde. Estamos aí hoje na nossa vigésima primeira aula, né? Bom, a gente vai continuar falando de função exponencial. Esse ruído ao fundo, né? Minha cachorra mordendo uma bolinha, que faz barulho, então. Temos aí sonoplastia, ela parou agora de estar me olhando. Não continua. Bom, função exponencial, né? Na última aula, eu deixei esse exercício aqui, né? Não sei se alguém tentou, chegou alguma conclusão, e aí? Lembrando que era um exercício, né? Que ele dava esse gráfico para a gente, e aí ele pedia para... Né? Dessa... É uma função exponencial, e ele dizia que essa função era representada por f de x igual a kzinho vezes a elevado a x, sendo k e a constantes positivas. O valor de f de f de 2 é... Foi uma semana tão doida para todos. Todas as semanas têm sido muito doidas. Bom, então vamos fazendo juntos? É... Como é que... Até se foi... Acho que foi você, né, Danilo, que até perguntou como é que... é... Começava. Mas, assim, quais que são os pontos importantes dessa... Dessa... Dessa questão, né? Ele não dá exatamente... A gente precisa descobrir, né? K e A, né? São... São aqui... São as nossas incógnitas, mas a gente tem dois pontos nessa função. A gente tem um ponto 12... Desculpa, menos 3 e 12, ok? E o ponto 0 e 3 meios. Uma... Pô... Né? É... Ela tá... Gente... Ai, olha... Ela ataca a bolinha debaixo do sofá e ela não consegue pegar, e fica latindo para a bola. Não, cara. Não. Não vou pegar agora. Vem cá. Vem cá. Ah... Bom... Então, se a gente tem dois pontos no nosso... Da nossa função, a gente consegue montar um sistema com duas equações e duas incógnitas. Se a gente tem um sistema com duas equações e duas incógnitas, então é um sistema que a gente consegue resolver. Então, vamos lá. O primeiro ponto, né? Como eu falei, é o ponto que... Menos 13 e 12. Ou seja, quando X é menos 3, a nossa função vale 12. Então, se a gente substituir aqui nessa expressão que ele deu na sua função, então é o ponto que... 12 é igual a K vezes A elevado a menos 3. Só substituir onde tinha X por menos 3 e a nossa função é igual a 12. Ok? E aí eu chamei essa minha primeira equação aí de 1. No segundo ponto, é o ponto que... Em que quando X é igual a 0, a minha função vale 3 sobre 2. Então, F de 0 é igual a 3 sobre 2. Novamente, eu vou só substituir. 3 sobre 2 é igual a K vezes A elevado a 0. Bom, A elevado a 0 é 1. Independente da minha base, qualquer número elevado a 0 vai sempre dar 1. Então, eu chego logo à conclusão que o quê? Que 3 meios é igual a K. Ou K é igual a 3 meios. Então, bom. Já descobriu o meu valor de K. Agora fica relativamente simples. Basta substituir aqui o meu K na minha equação 1. Ok? E aí eu vou descobrir para eu descobrir o meu A. Então, justamente, substituindo K em 1, eu fico o quê? Que 12 é igual a 3 meios. Ok? Substituir o meu K. vezes A elevado a menos 3. Bom, daqui para cá, eu só passei, fiz esse 2 que estava dividindo, passa para cá multiplicando, dá 24. Esse 3 que estava multiplicando, passa para cá dividindo. Então, fico com 24 sobre 3, isso dá 8. Então, 8 é igual a A elevado a menos 3. Bom, A elevado a menos 3, eu usei uma propriedade de potência. Então, simplesmente, A elevado a menos 3 é a mesma coisa que o quê? Que 1 sobre A elevado ao cubo. Ok? Sempre que eu tenho um expoente negativo, eu inverto a minha base e troco o sinal da minha potência. Eu posso fazer aqui o quê? Uma multiplicação cruzada, né? Esse A sobre 3 que está aqui vir para esse lado. E esse 8 pode vir para cá. Então, basicamente, é como se eu tivesse... Só porque eu quero tirar esse meu A elevado ao cubo, né? Do meu denominador. Então, é como se eu multipliquei dos dois lados por A ao cubo, ok? E depois dividi dos dois lados por 8. É mais ou menos, eu só fiz a multiplicação cruzada. Multipliquei o A elevado ao cubo, veio para cá. E o 8 que estava aqui multiplicando o A ao cubo, vem aqui para baixo. Então, eu fico que A ao cubo é igual a 1 sobre 8. Então, A é o quê? A raiz cúbica de 1 sobre 8. Então, isso A é igual a 1 meio, ok? 1 sobre 2 ao cubo é igual a 1 sobre 8. Então, agora eu tenho o quê? O meu valor de cá e o meu valor de A. O problema ainda não acabou, porque ele quer o quê? Que a gente encontre o valor da minha função quando x é igual a 2. Ou seja, meu f de 2. Então, agora, tá bom. Logo, f de x é igual a 3 meios sobre vezes meio elevado a x. Essa é a minha função. E para encontrar a minha f de 2, basta eu substituir 2 onde eu tenho x aqui na minha função. Então, é o quê? 3 meios vezes meio elevado ao quadrado. Bom, aqui na regra de prioridade, a gente sempre começa fazendo a potência. Então, 1 sobre 2 elevado ao quadrado é 1 quarto. E aí, agora, eu posso fazer a multiplicação. Então, eu descubro que f de 2 é igual a 3 sobre 8. Essa fração já tá na sua forma. Não tem como eu simplificar, né? Ela já tá na forma simplificada. Então, essa era a resposta. O meu f de 2 era igual a 3 sobre 8. Todo mundo conseguiu acompanhar? Fui muito rápido. Ai, fui muito rápido? Ok, peraí. Vamos de volta, vamos de volta. Tava com o vezes 2 do áudio do WhatsApp. Ligado. Mas, assim, a linha de raciocínio, que eu acho que é importante vocês compreenderem, é que sempre que eu tenho um gráfico e que não tenho, e a função não me é dada, eu tenho que analisar esses pontos e montar um sisteminha com aqueles pontos. Você se per... No K, 3 meios igual a qual? Igual a K. Você não chegou aqui, como é que eu cheguei? Eu usei o segundo ponto, que, ó... Você concorda que f de 0 é igual a 3 meios? Quando x é igual a 0, a minha função vale 3 meios? Qualquer ponto de uma função sob o meu eixo y, significa que o meu x é 0. Então, ok. Então, foi só isso que eu fiz. Eu substituí aqui na minha função. Ok? Então, quando x era 0, então x igual a 0, a minha função vale 3 sobre 2. Ok? Então, 3 sobre 2 é igual a K vezes A elevado a 0. A elevado a 0, isso aqui é igual a 1, porque qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então, mesmo que eu não saiba o valor de A, eu sei que ele, quando foi elevado a 0, é 1. Então, essa minha parte A elevado a 0 é 1. Então, fica K vezes 1, ou seja, K. E aí, eu consigo, descubro que 3 sobre 2 é igual a K. Acho que eu entendi, né? E aí, daqui para cá, eu só substituí o meu valor de 3 sobre 2 aqui, na minha equação 1. E aí, eu fico com uma incógnita só, que é A. E aí, a partir daqui, foi só a manipulação para eu conseguir isolar esse meu A. E chegar que A era 1,5. E aí, com K e com A, eu descubro qual que é a minha equação, né? Que representa essa minha função. E aí, substituí para quando x era igual a 2. Ok? Bom, na última aula, a gente viu, definiu o que era a função exponencial, né? Vimos que são funções aí onde a nossa variável x, ela está no nosso expoente, né? E a gente viu também que ela precisa ser sempre maior do que 0, ok? E diferente de 1. A gente viu também que, dependendo do valor da minha base, essa minha função vai ter características, ela vai ser ou crescente ou decrescente, né? Então, se eu tenho um A, uma base ali, entre 0 e 1, eu vou ter uma função decrescente. E se eu tenho um A maior do que 1, eu vou ter uma função crescente, né? Lembrando que A precisa ser diferente de 1. Bom, nesse tópico de função exponencial, a gente ainda vai ver equação exponencial e inequações exponenciais. Hoje, a gente vai ver as equações exponenciais. Então, bom, equação exponencial são aquelas equações onde a nossa variável está no expoente. Então, o procedimento básico, assim, o passo primordial para a gente resolver equações desse tipo, é transformar as funções na mesma base para a gente conseguir igualar os expoentes. Por quê? A função exponencial é uma função injetora. Então, o que significa? Significa que para cada X, eu tenho um Y específico. Essa é a definição de uma função injetora, né? Para cada X, para X diferentes, eu tenho Y diferentes. Então, eu não tenho, a função não assume o mesmo valor duas vezes para X diferentes. Então, isso implica que se eu tenho... Isso implica que a minha função, para eu conseguir ter... Então, se eu tenho bases iguais, se eu igualo um A elevado a uma F de X igual a um A elevado a G de X, isso só é verdade para essa igualdade ser mantida, eu preciso que os meus expoentes também sejam iguais. Não existe, não tem como, com bases iguais, eu igualar essas minhas bases e eu ter expoentes diferentes. Então, esses expoentes precisam ser iguais. Então, o que a gente faz? Quando a gente está trabalhando com equações exponenciais, a gente tenta fazer manobras para igualar as bases, porque uma vez que a gente iguala as bases, a gente consegue garantir que para manter aquela igualdade, os nossos expoentes, eles também precisam ser iguais, justamente porque essa nossa função é uma função injetora. A gente não ia ter como ter... Não ia ter como ter, né? Não existe... A nossa função sempre vai assumir um valor diferente para cada X diferente que a gente tiver. que a gente tiver. Acho que fazendo um exemplo, fica um pouco mais claro de como que é isso, qual o procedimento para resolver equações exponenciais. Então, vamos lá. A gente tem aqui o nosso primeiro exemplo, que é 4 elevado a X igual a 1024. Bom, a princípio, a gente está trabalhando o quê? Com duas bases diferentes, né? Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1024. Para a gente conseguir descobrir esse valor de X, na verdade, aqui o pensamento é, né? Qual é o valor de... A quanto eu devo elevar 4 para que esse meu resultado dê 1024, né? Mas, qual é o primeiro procedimento? É a gente tentar igualar as bases. Uma vez que a gente iguala as bases, a gente consegue garantir que, então, os meus expoentes precisam ser iguais para aquela minha igualdade ser mantida verdadeira. Então, 4 elevado a X, eu posso transformar essa minha base em uma base 2, ok? Então, 4 elevado a X, nada mais é que o quê? Que 2 ao quadrado, tudo isso elevado a X. E 1024 é 2 elevado a 10. Ah, precisa saber isso de cabeça? Parece log. É, exponencial é meio que a operação inversa do logaritmo, né? Igual como a gente tem multiplicação, divisão, soma, subtração, né? Log e exponencial. É bem esse pensamento mesmo. Por isso que a gente aprende exponencial antes de log, para poder ficar um pouco mais fluido esse conhecimento, né? 2 elevado a 10, precisa saber que 2 elevado a 10 é 1024? Não preciso, né? Embora seja um número que é bem comum, assim, 1024 aparecer, então, quem consegue lembrar que é 2 elevado a 10 é uma vantagem. Mas, se não, quem não consegue lembrar, o que precisa fazer? É decompor 1024. Então, você vai lá fazendo essas divisões aí por 2, vai decompondo 1024 em fatores primos, na verdade, né? Então, a gente começa com 2 e vai seguindo. E depois é só o quê? Contar quantas vezes 2 aparece. Então, a gente chega à conclusão que decompondo 1024, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Então, você vai fazendo aí essas divisões. Então, o que a gente chega à conclusão? Bom, 2 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a x, eu tenho o quê? Potência de uma potência. Então, eu posso multiplicar as minhas potências. Então, isso eu fico com o quê? Que 2 é elevado a 2x, ok? Isso é igual a 2 sobre 10. Bom, eu estou aqui, o quê? Com eu conseguir igualar as minhas bases, ok? 2 e 2. Então, isso implica, para essa igualdade ser verdadeira, isso implica que os meus expoentes também precisam ser iguais, ok? Não tem como eu estar com expoentes diferentes e encontrar o mesmo resultado, ok? Quando eu estou trabalhando com bases iguais, então, se eu igualei, se 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a 10, isso implica que os meus expoentes precisam ser iguais. Então, 2x tem que ser igual a 10. Com isso, x é igual a 5. Então, 4⁵ é igual a 1024. Então, assim, sempre que a gente estiver trabalhando com uma equação exponencial, a gente sempre vai fazer manobras matemáticas para a gente tentar igualar as nossas bases. E, a partir daí, com as nossas bases igualadas, a gente garante que os nossos expoentes precisam ser iguais para manter essa igualdade. Todo mundo conseguiu entender como é que resolveu esse primeiro exemplo? Show! Bom, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, ele também é uma equação exponencial, ele diz o seguinte, ele é que a gente resolva 4 elevado a x mais 6 elevado a x é igual a 2 vezes 9 elevado a x. Bom, esse tipo de exemplo aqui, quando a gente tem 3 bases diferentes, e são 3 bases que elas não fazem, não são potências de mesma base. Às vezes, se fosse 4, 8, 16, você sabe que todas são potências de 2, então você pode reduzi-las todas na mesma base. Agora, quando a gente está trabalhando com 4, 6, 9, são potências de bases distintas. A gente tem 4, que é uma potência de 2, 6, que é uma potência de 6, e 9, que é uma potência de 3. Então, a gente não vai conseguir encontrar uma potência que seja comum a essas três bases, ok? Isso é importante, que a gente tenta reduzir a mesma base sempre quando possível, quando essas bases têm potências em comum. Então, nesse caso, onde a gente tem três bases diferentes, e que não têm potências em comum, a gente escolhe uma delas para a gente dividir toda a equação. Então, é uma estratégia para a gente resolver, né? Então, a gente... Aqui, eu escolhi dividir tudo por 9 elevado a x. Então, o que a gente tem? 9 é 4x mais 6 elevado a x, tudo isso dividido por 9 elevado a x, e duas vezes 9 elevado a x, dividido por 9 elevado a x. Bom, 9 elevado a x com 9 elevado a x eu corto, né? Então, eu fico com 2. E essa... E essa... Eu posso desmembrar essa primeira parte aqui em duas frações, né? 4 elevado a x dividido por 9 elevado a x, mais 6 elevado a x dividido por 9 elevado a x. Bom, 4 elevado a x sobre 9 elevado a x, eu tenho o quê? Eu tenho uma divisão, né? Com... De mesmo... De potências, né? Com o mesmo expoente. Então, isso daqui eu posso reescrever como o quê? 4 sobre 9 elevado a x. Da mesma forma que eu posso escrever 6 sobre 9 elevado a x. Ok? Isso igual a 2. 6 sobre 9 é 4 sobre 9, na verdade. E aí, aqui tinha um outro ponto pulo do gato nessa questão, que era anotar o quê? Que quando eu simplifico 6 sobre 9, ou seja, dividindo tanto o meu denominador quanto o meu numerador, eu encontro o quê? 2 sobre 3. Se eu divido os 2 por 3, né? Então, se eu divido 6 por 3, eu encontro 2. E 9 por 3, eu encontro 3. Então, eu fico com 2 terços. E 2 terços, ele é o quê? Na verdade, 4 nonos é uma potência de 2 terços. Ok? 2 terços ao quadrado dá igual a 4 nonos. Então, quando eu simplifico 6 nonos, eu consigo notar que 4 nonos é uma potência de 2 terços. Então, daqui para cá, o que eu fiz foi simplificar essa minha segunda fração para 2 terços e também reescrever 4 nonos como uma potência de 2 terços, que é o quê? 2 terços elevado ao quadrado. Como já tinha o x, né? Eu multiplico os meus expoentes. Então, eu fico com 2 terços elevado a 2x, mais 2 terços elevado a x. Isso é igual a 2. Bom, aqui tem um outro conceito que a gente viu nas nossas aulas, nem sei, já tem muito tempo, que é o conceito de mudança de variável. Ok? Em alguns casos, para facilitar alguns problemas, a gente pode mudar a nossa variável que era original e, para uma outra variável, resolver nessa nossa variável e depois retornar para a variável inicial. Ah, bom, aqui eu estava... Era só esse passo. Não, acho que eu me precipitei. Na verdade, eu ia fazer isso depois, mas aqui já está escrito dessa forma. Eu só passei esse menos 2 para cá, ok? Para ficar, então, que 2 terços elevado a 2x mais 2 terços elevado a x menos 2 é igual a zero. Bom, olhando assim, pode não parecer, mas a gente consegue reescrever isso através de uma equação de segundo grau com uma mudança de variável. Se eu chamo 2 terços elevado a x de y, por exemplo, eu posso reescrever essa minha equação original como o quê? Se 2 terços sobre x é igual a y, então isso aqui eu tenho o quê? 2 terços sobre x, não, elevado a x. 2 terços elevado a x ao quadrado. Então é o quê? y ao quadrado. Esse aqui é o meu y mais y menos 2. Então eu consegui reescrever isso aqui como uma equação de segundo grau através de uma mudança de variável. Esse conteúdo é muito legal de fazer. É, mudança de variável é bem legal. E aí agora uma equação de segundo grau eu sei resolver. Pode resolver por Bhaskara ou por some produto. Aqui eu escolhi some produto. Então some produto é o quê? Menos b, então é menos 1 sobre a, menos 1. E o produto é o quê? C sobre a, então menos 2 sobre 1, menos 2. Então eu preciso de dois números que somados deem menos 1 e multiplicados deem menos 2. Esses dois números são menos 2 e 1, né? Quando eu somo, dá menos 1. Quando eu multiplico, dá menos 2. Como que surgiu aquele 2x? Que esse 2x surgiu... Porque quando eu simplifiquei... Quando eu simplifiquei a minha segunda fração, 6 nonos para 2 terços, eu notei que 2 terços era... Que 4 nonos é uma potência de 2 terços. Ou seja, 4 nonos eu posso reescrever como o quê? 2 terços ao quadrado. Então é como se eu tivesse, sim, 4 nonos elevado a x é igual o quê? A 2 terços... Tens que é um parênteses. Ao quadrado. Vezes... É, vezes não. Elevado a x. Então eu tenho o quê? A potência de uma potência. Sempre que eu tenho potências assim, eu faço o quê? Eu mantenho minha base e multiplico as minhas potências. Então eu fico com 2 terços elevado a 2x. Foi assim que surgiu aquele 2x. 2 terços elevado a 2x. E aí quando eu faço a minha mudança de variável, 2 terços vezes... Elevado a x é y. E aqui eu tenho o quê? O quadrado disso. Então por isso que eu fico com y ao quadrado. Bom, encontrei as raízes dessa minha equação na minha variável y. Só que a minha variável original é x. Então eu preciso fazer esse caminho inverso. Ok? Então eu preciso retornar a minha variável original. Então vamos lá. Eu encontrei duas soluções. Ok? Quando eu mudei a minha variável para y. E eu preciso agora tentar encontrar, né? Substituir. É para eu encontrar essas soluções em x. Nem sempre, quando eu faço a mudança de variável, nem sempre todas as... As minhas raízes dessa mudança de variável vão servir na minha... Na minha equação original. Eu não entendi o que é a mudança de variável. A mudança de variável é um artifício matemático que a gente pode usar para resolver problemas quando que... Que não estão muito simples de se resolver naquele momento, né? Quando a gente fez essa mudança de variável aqui, quando eu chamei tudo isso aqui de y, foi para tentar transformar essa equação que eu não estava conseguindo resolver em uma equação de segundo grau. Ok? Porque se eu não fizesse essa mudança de variável, eu não saberia, eu não conseguiria fazer, resolver essa equação exponencial. Porque o que acontece? Eu continuo... Embora eu tenha dois... Dois terços aqui, né? Eu tenho essas duas bases iguais. Aqui eu tenho dois, que é uma base diferente. E eu não consigo transformar. Esse meu dois em uma... Ou esse meu dois terços em bases iguais, ok? Não tem. Então, para eu conseguir resolver esse tipo de problema, eu tive que fazer uma mudança de variável. Ou seja, eu mudei... Aqui a minha variável. Quando eu falo variável, né? É sempre... É o que não é constante, né? Então, é o que não são os números que a gente está vendo. Então, as letras, vamos dizer assim. Então, se aqui eu tinha dois terços elevado a x, eu chamei... Eu mudei e chamei tudo isso de y. Eu mudei para essa minha variável y. O meu problema... Antes eu estava avaliando uma variável x e agora eu estou avaliando uma variável y. E quando eu fiz essa mudança de variável, eu simplifiquei muito essa minha equação. Porque aqui eu estava com uma equação exponencial, que eu não estava sabendo resolver. E aqui eu caí numa equação de segundo grau, que a gente já está craque em resolver. Então, a mudança de variável é um artifício que a gente usa muito na matemática, justamente para tentar simplificar problemas. Às vezes a gente encontra... Está trabalhando com uma equação que a gente não sabe resolver. E quando a gente faz uma mudança de variável, a gente transforma, simplifica essa equação. Eu acho que... Eu acho que a gente viu isso de mudança de variável em funções de segundo grau, se não me engano. Então, é um artifício bem interessante de saber. Então, na hora que eu vou retornar para a minha variável original, eu preciso o quê? Vou testar as minhas duas soluções. Então, quando o y... Eu descobri que nessa minha equação de segundo grau, y como resultado, eu tinha menos 2 e 1. Então, quando o y é igual a menos 2, eu preciso o quê? Retornar para a minha variável original, que era o quê? 2 terços elevado a x. Então, 2 terços elevado a x é igual a menos 2. E aí, para eu descobrir, para que valores isso é verdade de x. Só que, não existe um x pertencente aos reais, tal, que eu eleve 2 terços a esse número e eu encontre menos 2. Ok? Não tem como eu transformar 2 terços em uma base aqui, menos 2. Então, essa é a minha primeira solução. y igual a menos 2. não faz sentido quando eu retorno para a minha variável original. Agora, eu vou ver quando y é igual a 1. Bom, quando y é igual a 1, o que eu tenho? Que 2 terços elevado a x é igual a 1. Bom, o que a gente sabe? Que para uma potência da 1, se eu elevo um número a x e esse resultado dá 1, isso implica que x precisa ser zero. porque a única forma de eu elevar uma base qualquer e dar 1 é quando eu elevo a zero. Então, x é igual a zero. Então, essa é a nossa solução desse nosso problema. x é igual a zero. Isso aqui, essa minha equação aqui original, só é verdade quando x for igual a zero. E a gente pode testar, né? Que o que a gente tem aqui? 4 elevado a zero é 1, 6 elevado a zero é 1. Então, 1 mais 1, 2. 9 elevado a zero, 1, então 2. Então, eu fico com 2 é igual a 2. Então, deu certo. Quando a gente faz essa mudança de variável, poderia acontecer de que as raízes que a gente encontrou e quando a gente tentasse retornar, a gente não encontrasse solução nenhuma. Então, poderia ser que essa equação não tinha solução nos reais. Poderia acontecer. Mas a gente encontrou que x, quando x é igual a zero, é válido para essa equação. Conseguiu entender? o que era a mudança de variável, Danilo? O resto do pessoal conseguiu entender essa questão? Ok. Eu vou passar para a próxima questão. Foi difícil, mas estou acompanhando. É, essa daqui, ela precisar, ela tinha esse conceito aí do... Eu trouxe ela justamente, eu trouxe três tipos de questões de equações exponenciais. Uma mais direta, que é realmente só aplicar, colocar essas... igualar as potências. Outra, em que a gente precisava ter, fazer essa aplicação, né, de mudança de variável, né, e, enfim, depois retornar a variável original. E o terceiro caso, que ele pede aqui para a gente resolver 2 elevado a x é igual a 11 menos x. Bom, quando a gente tem esse tipo aí de equação em que a gente está trabalhando com duas funções diferentes, 2 elevado a x e 11 menos x são duas funções completamente diferentes, 2 elevado a x é uma função exponencial. 11 menos x é uma função que é uma função de primeiro grau. Tem muitas técnicas, tem muitas técnicas. matemática é isso, é você treinar, assim, tem muito exercício que é quando você faz para se você olhar e aí já, já, poxa, eu acho que eu consigo resolver fazendo assim, né. Quando a gente está trabalhando em questões desse tipo, a dica é a gente plotar as duas funções no eixo cartesiano e observar onde elas se cruzam, porque um ponto em que as duas funções são iguais é o ponto justamente onde elas vão se cruzar, onde essas duas curvas vão se cruzar. Então, se eu construo o gráfico dessas duas funções, então, o gráfico em vermelho é o gráfico dessa minha 2 elevado a x que eu chamei de g de x, ele tem um ponto aqui, vamos dizer assim, de interesse que é o ponto em que essa minha função cruza aqui o meu eixo y que é justamente quando x é igual a zero, né, 2 elevado a zero dá 1, então ela cruza aqui, ela tem esse caráter aqui crescente porque a minha base é maior do que 1, ok? E a minha segunda função que eu chamei de f de x é igual a 11 menos x. Quando eu vou construir esse gráfico dessa função, ele é uma reta, né, porque ela é uma função de primeiro grau, quando x é igual a zero, a minha função vale 11, então ela cruza aqui o meu eixo y em 11, e a raiz dessa minha função que é o quê? Quando eu igualo a minha função a zero é quando x é igual a 11, então cruzando essa, né, unindo esses dois pontos eu obtenho essa minha reta aí dessa minha função. O ponto em que essas duas funções se cruzam, ou seja, o ponto em que essas duas funções se interceptam é justamente o ponto em que as duas funções são iguais. e é justamente isso aqui que ele quer, ele quer saber para que x eu igualo essas minhas duas funções. Então aqui eu chamei de alfa, então ele justamente quer saber para que alfa eu igualo essas minhas duas funções. Então, alfa é o valor de x, tal que f de alfa é igual a g de alfa, ok? E é um número entre zero e 11, ok? Está totalmente fora de escala isso aqui, então eu não posso nem dizer assim ah, alfa está mais perto de zero, está mais perto de 11, não, está totalmente fora de escala. Então eu fui meio que fazendo o que? Testando mesmo possibilidades. Se eu testasse alfa igual a 1, o que eu ia ter? Ou seja, vou testar x igual a 1, então 2 elevado a 1 é igual a 11 menos 1, bom, 2 elevado a 1 é 1, desculpa, é 2, e 11 menos 1 é 10, então deu diferente, então não é 1. Testei, ah, alfa igual a 2, então quando x fosse igual a 2, então 2 elevado ao quadrado é 4, 11 menos 2 dá 9, 4 é diferente de 9. Por fim, testei alfa igual a 3, 2 ao cubo é igual a 8, e 11 menos 3 também é igual a 8, então logo, alfa ou x, a solução é x igual a 3. Quando x for igual a 3, essas duas funções são iguais. Todo mundo entendeu? pessoal, vocês estão aí? Olha, vou ser sincero, sim, pode falar, muitas técnicas, muitas técnicas, é verdade, não entendi, estava anotando, fiquei confuso, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, é um tipo de questão em que a gente está trabalhando com dois, numa mesma equação, a gente tem dois tipos de funções diferentes. diferente. O que é diferente daqui do exemplo 2? No exemplo 2, a gente estava trabalhando com uma equação que tinham funções exponenciais diferentes, mas a gente ainda estava trabalhando tudo, todas eram funções exponenciais, mas que tinham bases diferentes. aqui eu estou trabalhando numa equação que, na verdade, envolve duas funções diferentes, uma função exponencial, que aqui é o meu 2 elevado a x, e uma função 11 menos x, que é uma função afim, uma função de primeiro grau, justamente. E aí, para a gente resolver esse tipo de questão, a gente teve que dar uma abstraída e pensar no seguinte, graficamente, que quando eu tenho duas funções diferentes, tão diferentes, assim, elas se igualam no momento, no ponto em que elas se cruzam, ok? Quando uma corta a outra, então isso indica que naquele ponto ali onde elas se cruzaram, uma era igual à outra. Então, o que eu fiz foi desenhar o gráfico dessas duas funções, da minha função exponencial e da minha função afim, ok? E notar que nesse ponto onde elas se interceptam é o meu ponto de interesse, que é justamente isso, o alfa, que é o meu x, eu quero saber para que valor de x as minhas duas funções, porque nesse ponto aqui, quando eu traço para cá, esse daqui é o meu f de alfa, que é igual ao meu g de alfa. nesse meu ponto alfa aqui, que eu chamei de alfa, ok? As minhas duas funções valem, têm o mesmo valor. E aí, alfa, a única outra informação que eu tenho é que é um valor também entre 0 e 11, ok? Então, eu fui testando valores de alfa, eu fui testando. Ah, e quando alfa fosse igual a 1? Ou seja, quando x fosse igual a 1? E aí, eu fui vendo se essa igualdade era mantida ou não. e aí, quando eu cheguei em 3, quando eu testo 2 elevado a 3 é 8 e 11 menos 3 também é 8. Então, 3 é o valor que quando o meu x assume o meu valor de 3, quando o meu x é 3, as minhas duas funções vão estar igualadas, vão estar igualadas. Então, nesse ponto, 2 elevado a x é igual a 11 menos x. Agora ficou mais claro? Menos confuso? Essa foi. Tentativa e erro. Essa foi. Eu acho que eu tenho mais uma questão. Eu não lembro se eu tenho mais outra. Bom, mas vamos fazendo essas juntas aqui. O que a gente agora tem, nesse nosso exemplo 4 aqui. Mas o objetivo é descobrir alfa. Isso. O objetivo era justamente a gente descobrir esse alfa que é o nosso x também. Que a gente quer saber para que valor de x essas nossas funções eram iguais. Sempre que der uma equação, a gente quer saber para que valor de x essa nossa igualdade é mantida. Ok? Eu só chamei de alfa aqui, que era um ponto, né? alfa. Mas é o nosso x. O objetivo era justamente isso. Porque, está vendo? Aqui, x é igual a 11. E aqui é zero. São as únicas referências que eu tenho. Então, eu sei que está um valor entre zero e 11. Mas como aqui está bem fora de escala, não tem como a gente ter essa noção. se for um problema que às vezes eles já dão o gráfico e o gráfico lá eles colocam num eixo cartesiano com os quadradinhos, aí a gente de repente já dava para ter uma noção ali, você conseguiria ver ah, é um valor ali que está mais, menos que cinco, enfim. É, teria que testar até 11. Sim, nesse caso sim. Sorte a nossa que era três, né? Mas assim, tem alguns que eram, por exemplo, 2 elevado a 11, a gente sabe que vai ser um número absurdo e 11 menos 11 ia ser zero. Então, tem alguns que a gente ia saber, né? Imaginar que ele estava, seria mais próximo do início, vamos dizer assim, né? Porque qualquer valor que eu colocasse, por exemplo, 10, 9, 8, são valores 2 elevado a 8, 2 elevado a 10, né? Isso é um resultado muito grande. E aqui, a gente sempre está trabalhando e no outro lado, trabalhando aqui com a diferença, né? Então, 11 menos 10, 1, é um valor muito pequeno, né? Bom, vamos fazer o exemplo 4. Exemplo 4, vamos fazendo juntos. O exemplo 4, ele pede para a gente resolver, de tal forma, é, resolva 4 elevado a raiz de x mais 1 menos 2 elevado a raiz de x mais 1 mais 2, isso é igual a zero. Bom, aqui a gente tem uma equação exponencial, né? E ele quer que a gente encontre o resultado dessa equação exponencial. Como que vocês acham? Qual a sugestão de vocês para a gente começar? Essa equação exponencial. testar pelos primos? É, igualar as bases. Igualar as bases, né? O Danilo, é isso aí, igualar as bases. A gente sempre, quando a gente vê uma função exponencial, tudo bem que aqui tem uma raiz, vocês podem, ah, mas é uma função exponencial. Nosso x apareceu no expoente, é a função exponencial. Então, a gente vai olhar para as bases primeiro. 4 e 2, ok? 4 e 2, então, a gente precisa o quê? Igualar 4, trazer 4, né? Como uma potência de 2, né? Porque 4 faz parte, é uma potência de 2, né? Ju, você falou elevar o quadrado. se a gente estivesse trabalhando, a gente vai fazer esse passo daqui a pouco, mas é, elevar o quadrado é a estratégia que a gente faz quando a gente está trabalhando com equações, é, como é o nome, gente? Irracionais, né? Equações, quando a gente está aqui com raiz quadrada, a estratégia é a gente igualar o quadrado mesmo para tirar essa raiz. Mas é o próximo passo, né? O primeiro passo é a gente trabalhar com a função exponencial, então, a gente precisa igualar a nossa base. Então, 4, nada mais é que o quê? 2 ao quadrado, né? Então, o outro passo também que eu fiz foi jogar esse segundo, esse meu segundo, esse menos 2 para o outro lado, né? Então, eu fiquei com 4 elevado a x mais 1 igual a 2 elevado a tudo isso, né? E 4, eu posso reescrever como o quê? 2 ao quadrado, elevado a x mais 1, então, nada mais é do que eu multiplicar, né? Os meus expoentes, então, eu fico com 2 elevado a 2 vezes raiz de x mais 1 igual a 2, tudo isso. Bom, agora que eu igualei as minhas bases, ok? Para essa igualdade se manter verdadeira, então, significa que os meus expoentes precisam ser iguais. Então, agora eu posso trabalhar só nos expoentes. Então, se as minhas bases são iguais, os meus expoentes também são iguais. Então, isso indica que o quê? que 2 vezes raiz de x mais 1 é igual a raiz de x mais 1 mais 2, ok? Bom, raiz de x mais 1, se eu trago para o lado de cá, eu tenho o quê? 2 vezes raiz de x mais 1 menos raiz de x mais 1, né? Então, ou seja, 2 menos 1, então, eu fico com o quê? Raiz de x mais 1 igual a 2. Agora sim, a gente cai naquilo que a Ju falou da equação irracional. Então, a equação irracional é sempre o quê? Que eu tenho o meu x sobre, né? Ele está dentro de uma raiz quadrada. A estratégia para resolver esse tipo de equação é o quê? Eu elevo os meus dois lados ao quadrado. Então, elevando os meus dois lados ao quadrado, eu fico com o quê? x mais 1 é igual a 4. Passo esse mais 1 para lá, para o outro lado, então, eu fico com x é igual a 3. E aí, sempre que eu elevo uma equação ao quadrado, eu preciso testar essa raiz que eu encontrei na minha equação original, ok? Porque quando eu estou elevando ao quadrado, pode ser que eu esteja criando mais raízes do que a minha equação original permitia, ok? Então, eu preciso sempre testar as raízes que eu encontro. Bom, então, x igual a 3, o que eu vou testar? Eu vou testar aqui dentro para ver se quando x é igual a 3, essa igualdade continua valendo. bom, eu poderia testar aqui, mas eu testei na minha original lá de dentro, me dei mais trabalho. Mas, ok, está válido. Então, eu substituí quando x era igual a 3 nessa minha equação original daqui de dentro, né? Então, eu fiquei com 4 elevado à raiz de 3 mais 1 menos 2 elevado à raiz de x mais 1 mais 2. Resolvendo tudo isso, né? 3 mais 1 é igual a 4, raiz de 4 menos 3 mais 1 continua sendo raiz de 4 mais 2, então, raiz de 4 é 2, raiz de 4 é 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado menos 2 à quarta é igual a 16, bom, devia ter posto ali, né? 16 menos 16 é igual a 0. Então, assim, eu consegui, né? Testei que x é igual, quando x é igual a 3, essa minha equação de fato dá igual a 0, então ela é uma raiz, né? Dessa equação é a solução, né? Dessa minha equação original, então x é a solução, x igual a 3 é a solução da equação. Quando eu falei que eu podia ter testado, mais simples, era só eu ter testado na minha própria equação aqui irracional, né? 3 mais 1, 4, raiz de 4 é igual a 2, então 3 era uma raiz da minha equação. Conseguiram entender esse exemplo? Dúvidas? Ok. São 6 e 23, eu trouxe um outro exemplo que é um sisteminha, ok? E aí eu vou deixar aí para vocês esse aí foi mais humano. Para vocês tentarem resolver, né? Para a nossa próxima aula, ok? Eu tenho aqui um sistema, né? Onde a minha primeira equação é formada por duas equações, então a minha primeira equação é o quê? 3 elevado a x mais 3 elevado a y é igual a 36. E a minha segunda equação é o quê? 3 elevado a x mais y é igual a 243. E aí, ou seja, a gente tem aqui um sistema formado por duas equações em que a gente tem duas incógnitas, x e y. Então é um sistema que a gente consegue resolver, ok? Duas equações para duas incógnitas, a gente consegue encontrar a solução. E justamente o que é a solução, né? A gente encontrar os valores de x e y para que mantenha essas igualdades, né? Então, vou deixar aí para vocês tentarem em casa para a gente discutir, começar a nossa próxima aula com esse exemplo. O conteúdo da aula de hoje era esse, ok? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vocês estão aí liberados para a aula de bio. Ok? De nada. De nada, pessoal. Boa semana, ok? Ah, semana que vem tem feriado. Na nossa aula. Professora, na semana que vem, não. É na outra, hein? É na outra. É, eu estou muito doida. É, vem. Então, semana que vem tem aula. Semana que vem tem aula. Ó, eu estou aqui Cosme e Damião, é. É, eu estou aqui sedenta por esse feriado. Já querendo que fosse semana que vem. Ok, então aborto. Então, é isso. Semana que vem a gente se vê e a gente termina aí, quem sabe, função exponencial vendo aí a parte de inequação exponencial. Tá bom? Estou muito doida. Ah, é que dão também Cosme e Damião lá no Rio, pelo menos onde minha mãe mora, distribui doce e abessa também. Ah, que legal. Ai, que saudade. É tão bom ser criança e pegar doce. Boa semana para vocês, pessoal. Até semana que vem, então. Tchau. 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 Tchau.